O que é que a gente vai ter possibilidades contraditórias? O que é que eu chamo de possibilidades contraditórias? Por um lado, é um espaço de constituição do que a gente pode chamar uma capacidade de ação coletiva que vai considerar o que? As especificidades e oportunidades locais, não somente na agricultura, mas em outras atividades, para alterar tendências globais. Muitas vezes, quando você vai trabalhar a nível desses territórios locais, uma tendência global em frente às primeiras, isso é muito forte, por exemplo, a questão da pecuária nos estados do Pará, a gente vê que localmente isso pode ser alterado justamente por essa capacidade de ação local. E das redes que vão se articular e de como que essas redes vão mobilizar recursos internos e estados. E recursos não somente do ponto de vista financeiro, mas recursos do ponto de vista também do conhecimento, dos sabores dentro e fora desse território local. Mas esse território local é, ao mesmo tempo, um espaço onde persistem modelos de organização das relações sociais locais, historicamente constituídos e excludentes. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao mesmo tempo, é um espaço da ação coletiva, mas é um espaço que, historicamente, foi moldado em torno de relações que a gente poderia chamar de relações de dominação paternalista, relações clientelistas, quer dizer, relações pouco democráticas. Então, no cerne dessa ideia de territórios locais, você tem uma contradição entre essas duas possibilidades. E essa contradição, que é importante a gente tomar nota, porque é uma realidade, ela também é importante do ponto de vista do que, como que a gente pode trabalhar esses territórios locais. É importante dizer que os programas governamentais para os agricultores familiares, eles trabalham com esses territórios locais, mas não os levam em conta. O que que quer dizer com isso? Quando a gente está elaborando projetos de crédito produtivo para os agricultores, a gente vai lá nos assentamentos, a gente trabalha com as famílias individualmente. A gente está, de uma maneira ou de uma outra, se conectando com esses territórios locais, mas sem levar em conta esses territórios. Por exemplo, uma questão simples, e que é uma questão muito premente na região norte, a questão dos referenciais agronômicos, que normalmente são definidos, em campo experimental, a centenas e milhares de quilômetros do lugar onde eles vão ser implementados no campo, e que não aproveitam de maneira nenhuma os conhecimentos locais produzidos nesse território local. Um outro exemplo de programa é a própria atuação dos extensionistas. Eu não falei aqui, mas existe toda uma política de extensão rural, e esses extensionistas estão em contato com esses agricultores, com esses territórios, mas não existe realmente uma determinação de se conectar com essas formas locais de organização social e de utilizar, ao mesmo tempo transformá-las e ao mesmo tempo utilizar o seu potencial. Essas políticas, o crédito, a política de extensão rural, elas têm muito mais recursos, elas são muito mais estruturantes e elas criam muito mais possibilidades de novas aprendizagens, quer dizer, de aprendizagem de novos tipos de relação social entre os agricultores, mas entre os agricultores e seus mediadores locais. Mas, de uma maneira geral, se faz muito pouco esforço para levar, para que essas políticas levem em conta esses territórios locais. Então, só para vocês terem uma ideia, no Sudeste do Pará, em um município somente, você vai ter 18 milhões de reais por cronato, quando os recursos para o desenvolvimento litoral são menos de um milhão de reais. E, em tudo isso, todas essas políticas de agricultura familiar vão levar a uma intensificação das intervenções do desenvolvimento em nível local, e a questão que a gente pode se colocar em relação ao crédito, em relação à extensão rural é qual, que tipo de aprendizagens, e ocorre uma aprendizagem novos modelos de organização das relações sociais locais, saindo daquelas formas clientelistas, paternalistas tradicionais, quais novas formas de organização das bases dos movimentos sociais, porque esses territórios locais são também os espaços das bases desses movimentos sociais que operam a nível do território político. E quais tipos de aprendizagens sociais têm custos. Então, para concluir, eu gostaria de deixar essas duas questões centrais. Quer dizer, o que a gente pôde ver no Brasil nos últimos anos foi uma consideração cada vez maior dessa grida agricultura familiar, um domínio de recursos cada vez maior, mas, apesar de tentativas como a política de desenvolvimento territorial, uma dificuldade muito grande de se conectar com as dinâmicas locais e com a diversidade dessas dinâmicas locais. E um aspecto central, e eu acho que temos os meios... é um lado, não uma política. ...como de conectar-se melhor com esta capacidade... ...como de conceitar as nossas atividades collectivas, com esta spada para as nossas atividades locais, é em tal forma de fortalecer e promover esses recursos que são consideráveis, mas do ponto de vista da qualidade do desenvolvimento, pelo menos na nossa pesquisa e na área de novos mediatores. Os antigos mediatores, os agricultores, os comerciantes, os políticos que sempre fizeram a mediação tradicional e a questão é como a partir desse novo contexto de intervenção se pode justamente criar um processo de aprendizagem onde essas políticas que são consideráveis e importantes possam se conectar com essas dinâmicas a nível local. E era isso então que eu tinha para falar. Muitos graças.